Fala galera do Brejamonicos! Hoje estamos com a cerveja caseira, um estilo Dark Strong Ale. Cerveja que foi criada por três amigos apaixonados pela culinária. Daí surgiu a coisa linda. A maravilha! Muito bem amados, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Brejamonicos, lembrando sempre, não tem nenhum beer sommelier aqui, não tem nenhum mestre cervejeiro. É verdade. Então é o nosso papo de barboteco, nós estamos entrando por esse mundo de serviços especiais e artesanais e convidando as pessoas para sair da mesmice. Estamos hoje aqui com o estilo que, para mim, eu estou entrando num universo totalmente desconhecido. É uma Bergen Dark Strong Ale. Agora Renato, se para ele é desconhecido, imagina para mim e para você. Seria um subestilo da Quadrupel, que, feita por monges trapistas no século XIX, quando eles ficavam em jejum, eles iam consumindo as cervejas. Quanto mais longo o jejum, maior a quantidade de X nos barris. Por isso, Quadrupel, 4X no barril. Beleza. Legal. O corpo dela é bem denso. Aqui tem no rótulo, está dizendo por estrelinhas, né? Então, corpo denso. O alcoólico dela é 7.2, então vai ter uma porradinha aí, forrada. O IBO dela é 25, então não é um IBO tão alto. 7 tipos de malt importados e 2 tipos de lúpulos, no modo do Obo Roupe. Então, vamos provar dessa delícia aí, né? Vamos lá. Eu vou abrir com o meu abridor da Briolife. Hoje as chapinhas não caem no chão. Lembrando aqui, camisa e abridor, se você quiser, acessa aí a Briolife no Instagram e encomende a sua camisa ou o seu abridor. Vamos lá. Vamos servir aí. Copo, Fábio? Snifter! Ih, rapaz. Pode ser um tulipa também. Vamos a avaliações. Lembrando aqui que no rótulo, cerveja forte, escura, com casca de laranja-lima e capim-limão. A coloração, sempre no Abel, no Dark Strong Gale, é de cobre, cobreado ou âmbar, até o marrom escuro. O aroma. Vamos ver no sabor que não... Me agradou, me agradou. O aroma é um melagrador, mas suave. É bem suave mesmo. Bom, prouxe. Vamos lá, Fábio, suas considerações. Me agradou muito, eu gosto de cervejas com teor alcoólico elevado, me agrada, e não ficou aquele residual do álcool. Apesar de ter bastante álcool aqui, se ter mais de 7%, gostei demais. Pra mim, assim, é a primeira referência que eu dei de estilo, pra mim é nota 10. Posso? Posso, posso. Pode, Bahia. Cara, gostei também. Pô, um tipo de cerveja totalmente diferente que eu já bebi até hoje. Sabor e aroma, muito bom. Não deixa residual. Tem um drinkability bom também. Então, que eu dou 9,5 pra ela. Mas eu gostei bastante dessa aqui. Fala aí, Renato. O que você achou da cerveja aí, cara? Arrebentaram, acertaram, em cheio. Ó, cerveja forte, você não sei de que é o teu alcoólico. A cerveja é perigosa. Perigosa. Perigosa, meu irmão. remete à minha infância. Você deve ser vídeo, ó. Capim e limão. Remete ao chá que minha avó venina fazia para mim. Ah, legal. Chá de capim e limão. Maneiro, maneiro. Muito bom, muito bom. Que frasso, Renato. Que frasso, cara. Obrigado, amigo. Momento fofo do brinco. Só aqui no Breja Mania. É, amigo. Eu, como vocês, estou bebendo pela primeira vez o estilo. Mas não posso dar outra nota que não seja 10. Porque ela entrega tudo, tudo que se espera dela. Que eles venderam. Muito boa a cerveja. Parabéns mesmo, galera. Nota 10. Pessoal, não esqueça sempre de curtir o nosso canal, tá? Por aqui vocês vão saber dos novos vídeos que estão rolando aí. E lembrando que se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Chama a gente, filho. Chama a gente. Mandou bem, mandou bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho